Timóteo Nunes Filho, Inspetor Domenico, Ulir Soficha, se você continuar se comportando bem, colaborando, pode ir logo pra casa. Foi pra dar conselho de bom comportamento que o inspetor veio aqui, não é? Com o seu objetivo, você foi doleiro do Pedrinho Guimarães. Pedrinho se queixa que você deu uma volta ali. Aquele desgraçado me denunciou. Nunca mais trabalhei como doleiro pra ninguém. Eu só tirei o percentual maior nas transações que fiz por aí, não é isso? O que você fez tem nome. Apropriação débita. Por isso que o Pedrinho não quis mais saber de doleiros. Viajou sozinho pra fugir do país com os dólares que ele ganhou na venda do Carioca Palace. E acabou perdendo tudo. Bem feito, cara. Você tá metido com isso, Timóteo? No roubo do Carioca Palace. Sabe que agora eu entendo, Luísa? É. Seu amor por esse lugar. Eu tô falando sério. O senhor já mudou a minha vida também. Graças a ele eu te conheci. É, por causa dele a gente quase se separou. Claro. Não esquece. O Carioca também me aproximou da minha filha, né? É. Eu até te gosto disso daqui, né? Você entende por isso que eu fico emocionado de estar fazendo isso junto com você e com a minha filha? A gente vai ser muito feliz aqui. Vamos, sim. Falta, Pedrinho. Tá até eu ficar muito vazio, seu amor. É muito injusto ele ter sido roubado. A gente ainda vai ver quem fez isso no caminho. Eu? Me tirou um roubo? Tô guardado aqui ao templão. Mas foi um roubo espetacular. Fala aí. Debaixo do nariz de todo mundo. Pra quem passa o dia inteiro aqui trancado, né? Você tá bem formado? Eu leio em jornal. O roubo do Carioca Palace foi notícia em todo quanto é lugar. E o circo nem muito no hotel. Natural que eu tenho interesse em saber como aconteceu. É verdade. Será íntimo do local, né? Tão íntimo que ajudou na mudança dos objetos pessoais do Pedrinho. Da suíte. Do depósito do hotel. Ajudei. Na época da reforma, pelos anos 80. Tinha muita tralha na suíte dele. Ajudei com objetos da coleção. Por quê? Porque uma dessas coleções... Era de revistas antigas. E uma dessas revistas tinha uma informação muito importante. Quem disse que eu ajudei com as revistas? Como é que você ficou sabendo disso? Uma camareira aposentada lembrou de você. Você tem contato com algum funcionário do hotel? Não sabe quem tá organizando as coisas bom agora. Não. Não conheço mais ninguém que trabalhe lá. Deu-me a hora. Tudo bem. Gostei do nosso papo. Tá aí. Acho que eu venho te visitar outras vezes. E aí. Ei. Melhor essa cara ali. Qual foi? Espolimão? Ah, antes de ter assistido, né? Mas não. Vamos começar essa maldita obra aqui no hotel. Tu não acha que essa obra vai ser boa, não, cara? Depois dela o hotel vai voltar a ser top. Então já fui onde... Top? Claro. Claro. Por isso que tá todo mundo assim, né? Sorrindo mais do que figurante comercial de pasta de dente. Com isso ele tá lá em casa. Você tá deprimido. Tá falando do Dr. Pedrinho? Não. Tá com calcidade de essa. Bom dia, Daniela. Bom dia, Dona Luísa. Dr. Lerinho, bom dia. Como tá, vovô? Tá bem? Sim. Luísa, Dr. Pedrinho, come seus ovos benedictos pela manhã. Fuma seus charutos importados à tarde. Frequenta um público. Seu avô sabe aproveitar a vida como ninguém. O senhor já sabe que ele tá no hotel. Ele tá no hotel. Pois ele? Não, eu tô perguntando muito sobre o carocavalação. Não, ele sim. Pra mim, né? Delito que eu conheço muito bem, meu avô. E que eu odeio mentir. Não, eu não tô mentindo. Ele viu uma nota no jornal sobre a reforma do hotelzinho. Ele tá irritado. Tá muito triste. Ele tá deprimido. Ele tá querendo matar um. Pronto, falei. Eu não sabia que isso ia acontecer. Delito, vem aqui, por favor. Eu que não cabutino. Ah, você fala de mim. Que cheque é esse, amor? Não cabutino também? Não cabutino não é isso, amor? Eu quero café preto sem açúcar. Café preto ou cabutino, por favor, sem açúcar. Eu tava esperando uma resposta. Que cheque é esse? Tá bom, mas eu sei que você não gosta de mentira. Eu também não quero esconder mais nada de você. Nunca mais. Nunca mais. Muito bem, aquele cheque era pra ajudar o Delito com as despesas do baileirinho. Meu avô não vai aceitar isso, Eric. Seu avô não sabe. Esse não foi o primeiro cheque. Na verdade, eu tô ajudando desde que ele se voltou pra casa do Delito. Faz muito tempo, então. Meu amor, eu sei que você vai ficar chateada, mas o seu avô é acostumado com o confuso. Eu tenho certeza que ele não ia se adaptar. Eu não podia ficar de boa de ver isso tudo. Você é lindo, isso aqui. É lindo. Obrigada. O empresário, Eric Ribeiro, deu início às obras do tradicional Carioca Palace Hotel. Ah, isso é essa barulheira agora de manhã. Eric, conseguiu os investidores? Eric, conseguiu os investidores. Muito bom dia, senhor Thaís. Bom dia. Eu pensei o passeio que eu pedi. Perfeitamente, senhor. Mas eu não vim aqui pra isso. Tenho um recado da sua filha. A dona Maria Pia pede que o senhor volte pra casa. A sua esposa não está muito bem. Que isso, esposa? Já conheceu a minha namorada? Ele é? Sim, sim, senhor. Você acha que eu seria capaz de largar essa beleza em forma de mulher aqui sozinha? Tenho certeza que não, senhor. Então diga a Maria Pia que eu estou em outra, com licença. Claro, mas senhor, senhor, já está retido. Com licença. Com licença. Entre nós, o senhor pode estar em outra. Mas será que essa deudade está mesmo só na sua? Você sabe? Você sabe alguma coisa sobre a minha mulher? É que antes de conhecer o senhor, ela era um tanto sociável com os homens aqui do hotel, né? Mas pode ter mudado. Foi Maria Pia que mandou você me envenenar contra a Ula, não foi? Não, claro que não. Você é uma camaradagem masculina. Você é coisa de homem. Mas... Mas fique esperto. Com licença, mãe. Fique esperto. O quê? Como assim não vai voltar, Vitor? É pra você trazer meu pai de volta, nem que seja força. Você está doida, Maria Pia? Eu não ganho pra isso. Ah, tô logo te avisando. Você vai precisar de um engaixo se você quiser arrancar de perto do seu pai. Que nem avião. É namorada. Namorada? Papai está apresentando a Ula como namorada dele? Atraente, seu discurso! Saí a dor! Eu vou aguardar. Tem que fechar. Embora desta casa! Você já deixou a casa, dona Lígia. Saí a dor! Saí a dor! O jeito que eu estou aqui, meu amor, senhor. O nosso tio saiu pela culatra. Era pra essa modelente da em cima do Eric pra separar ele da polícia e não pra acabar com minha paixão. Tarde, ele não vai levar nada. Nenhuma cueca. Ele vai ter que andar até voltar e me pedir desculpas de joelhos. Mas ele já levou algumas roupas. Eu dei falta no armário dele, dona Lígia. Ah, é? Pois agora ele não vai levar isso aqui, não, dona Lígia. Não, sabe por que ele não vai levar? Porque olha aqui, eu vou... Dona Lígia, para com isso. São roupas caras, valha-me Deus. São roupas caras, valha-me Deus. O negócio aqui não está bom. Você precisa fazer o que eu estou pedindo. Alô, Vitor? Vitor? Já me ligou? Trabalha! Sra. Taíte, os valsos do passeio do barco. Está tudo em ordem como se eu pudesse me obrigar, Vitor. Vamos, minha ula, que hoje o banheiro de Guanabara é todo nosso. Vamos, meu Deus. Vamos, vamos. Bom, o Julio acabou de sair pela portaria de serviço. O que você está esperando para atrás dele? Eu não posso deixar a recepção vazia, entendeu? Acho que eu vou resolver uma questão de sonoras. Mas você reconcerte, pode sair do hotel. É, aqui. Troca. Troca. Isso é uma coisa. Onde é que ele foi? Só deu para mim que ele foi para o outro de trás. Deixa eu correr atrás desse novo. Não, tá? Não, não é adaptando bem. Eu trabalho. Tchau, tchau, obrigado. Na verdade, eu trabalhava com o público, com atendimento, enfim. Ah, e o que você fazia? Eu administrava um posto de gas... Você vai precisar do queijo? Ah, eu vou querer um imprensa Brasil e um chiclete, por favor. Ah, um chiclete eu vou escolher. Fica por mim, não vou tentar. Ah, é? É. Para agradecer o trabalho, a força que você me deu. E, bom, leva um chocolate também. Obrigado. 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 Achei você. Lagueta, me erra. Não aguento mais vocês na minha cola. Na sua cola o tempo todo. É algo que o jeito de me tinha que você faça alguma besteira. O besteiro fez quando essa ideia é sua ideia. De roubar aquele dinheiro. que foi mais... Foi mais... ... A CIDADE NO BRASIL 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 mais tarde hoje, espera, 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 tchau, marambiã, tchau, querida. Transativo, não é? O que? Esse trabalho da Luísa, chega tão tarde. Para com o evento, o evento é assim mesmo, né? Tem hora para acabar. É, vem. Pelo menos deve ser divertido, né? Trabalhar na noite. Você está querendo dizer alguma coisa, Maripi? Eu? Não, não. Eu só fiquei curiosa porque a Luísa, uma mulher tão bonita, trabalhando na noite. Os investidores do Chile já ligaram com aquele contrato, eu preciso dele assinar, você checa ele para mim? Checa, pode deixar. Se eu fosse você, checava esse trabalho da Luísa. Amiga, você arrasou e consertou esse ventilador, meu bem. Show de drag, sem vento no cabelo, não é show de drag. Sabe aquela lojinha de conserto que você está do lado? Então, eles fizeram pergunta, aí eu consegui consertar o ventilador. Ih, amiga, não, desliga, desliga, para, para. Vê, assim, você toda torta desse jeito, arrumando isso aí, meu amor, nem parece você. Eu também acho que eu não sou, mas eu... Ih, o que é isso? Vem cá, senta aqui. Que papo é esse? É porque um dia, eu pedi para o meu avô, pediu uma sobremesa mais barata. E ele disse que a expressão mais barata não combinava comigo. O Pedrinho é uma figura, eu estou aprendendo muito com ele. Aí agora aqui, você disse que eu também não precisei, eu... Também sinto isso, que eu mudei. Eu estou até em paz com ele. Ah, vou falar em Eric, você já contou para ele que aí você está trabalhando aqui com a gente na boate? Não. Ah? Ainda não, eu preciso ver como é que eu vou contar isso para ele. Eu estou mentindo para o Eric, eu odeio mentira. Isso não pode acabar bem. Já sei. Você acha que ele não vai gostar de saber que você está trabalhando aqui, né? Não, o Eric não é preconceituoso. Ele é um pouco ciumento, eu tenho medo da reação dele com os clientes. Ah, ele tem que ser muito tranquilo para aceitar de boa isso aqui. Trabalhar na noite tem seus bens, meu amor. Tipo aquele cara que achou que podia passar a mão em você, o que? Você é mulher. Pois é. Eu tenho que contar para ele na hora certa, no jeito certo. Tá certo, amiga, mas eu não falei isso para te deixar para baixo. Isso, agora eu não estou a estraal. O ventilador no cabelo funcionou e agora a Dulcina disse que as roupas estão ficando uma raça. Nossa, amiga, você é maravilhosa. E, Val, ó. Vem logo, senão vai esfriar. Já vou ter na mesa. Oi, meu docinho. Não é só isso. Arroz, feijão e ovo. Ah, Nibão, não deu para fazer outra coisa. Não está vendo? Eu estou aqui pegada na costura. Tenho que entregar logo, logo essa roupa para as meninas. Meninas, aquilo é um bando de marmães querendo aparecer. Ah, não fala assim, meu anjo. Tchau, mãe. Estou indo. Ah, Cidarina, você não podia me arranjar uma grana para a marmita que esse almoço aqui está ali na saída. Ovo? Ah, para você é lúcio, Nibão. Já. Não fala assim, meu irmão. Eu não tive tempo de cozinhar. Coitado. Coitado, mãe. Coitado de quem trabalha e não recebe salário por causa da crise. Agora quem fica de bar para o ar, o teu cara não. Dá licença que eu vou comer no refeitório do hotel. Ah, você não pode levar nenhuma vida a calça lá, não? Ah, não. Se o olhar secasse, eu tinha mirado uma roupa falsa agora. Bebês. Oi. Oi, foi mal. Me trazer então com palestra na escola. E aí, a gente vem andar de bike hoje de novo? Não, não. Hoje a gente vai botar a mão na massa. Agora a gente coloca a massa, assim. Nossa, eu já coloco o molho. Esse molho está me amendo a medite, Bebete. Receita do chefe, Bebete. É que tem que ser feita com muito carinho. Deixa eu comentar. Muito perfeita. Doutor, a Bebete é uma cozinha lá de mão cheia. Cuidado com o molho branco para não me pilotar, hein? Tá. O pessoal aqui da cozinha gosta muito de você, né? É, só tem amigo aqui. Eu nunca imaginei que a gente fosse fazer uma consulta cozinhando. Ninguém precisa parar de viver para conversar sobre a vida, né? Pelo visto, eu não sou a única maluca por aqui. Aí agora a gente coloca mais uma camada de massa, certo? Deixa eu botar, deixa eu botar. Vai. Assim, né? Isso, bem simples. Bebete, você já se perguntou por que você gostou tanto de cozinhando? Bom, com os meus pais não foram porque eles nunca nem colocaram os pés na cozinha. Foi eu com uma avó, uma tia. Fui com uma senhorinha que trabalhava lá em casa. É isso. E quantos anos você tinha? Não sei. Eu era muito pequena. Mas eu lembro que quando eu me sentia sozinha, eu fugi para a cozinha. Eu ficava lá vendo ela trabalhar. Por que você fugia para a cozinha, Bebete? Senhorinha. Era Gécia o nome dela. Lembrei. Ela preparava umas coisas para mim e aí tinha aquele cheiro de comida, aquele quentinho do forno. Era bom. Ela era uma fofa. Adorava ela. Um pouquinho de cor. E a senhora vai ficar novinha, nem vai aparecer e baixar o hospital. Muito bem. Ah, tão linda. A senhora é linda de bonita assim, viu, dona Mareta? Tão linda, tão parecida. Tinha que ser minha filha. Ô, dona Mareta, eu gosto muito da senhora. Mas a sua filha é aquela que não vê a outra, sabe, safada. Quê? Esquece, esquece. Os olhos. O nariz. A boca. A boca. O nariz. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto